Fala galera, mais um vídeo pro canal aí, começando aí em Positiva Me ligaram imediatamente de última hora, exatamente agora 6 horas da tarde galera Me ligaram pra me carregar um bloco aqui na Jardim das Palmeiras, Brasília, São Paulo E levar pro Taldinho, socorro! Mas amanhã eu ia sair às 3 horas, não, vou sair, Deus quiser, às 3 horas pra Santos Caminho Fordão tá carregado Então, nós vamos carregar agora galera Nós vai indo carregar agora o 912 aqui Carregar agora e descarregar hoje ainda, voltar aí pra Santos ainda E bora que bora, metem a maior, olha os ajudantes aqui ó Só parceirada gente boa hein É o Gen É o Gen galera, é o grupão nosso hein, vamos que vamos Mas tava ali jogando maluninha na barraca aí né E o Guilherme me ligou né, da bala hein Ô, carregar uns blocos amanhã, rapaz, amanhã não dá não meu jogo Tô indo passeando desmadurado Fala pra ele, vou agora? Pode ir, demorou meu Lá não tem lâmpada, vai tá tudo escuro, não tem problema Nós vai indo assim mesmo, e vamos que vamos Galera, exatamente 7 horas da noite chegamos aqui agora ó O carregamento vai começar agora galera, vai começar agora ainda hein Mas não dá pra o resto não meu jogo Carregar os bloquinhos aqui ó Não dá pra ver quase nada não Aí galera, tamo começando, começando galera Começando o carregamento aqui ó Pra quem não é móvel a vida já é dura hein Vamos arrepiar Arrepiar, arrepiar hein Socorro é o destino, positiva Bora E tamo assim, tamo assim arrepiando aqui ó Meia carguinha já foi, mais de meia hein Mais de meia Já já a gente Ó, tamo arrepiando galera Rapaz, não foi nem meia 8, já foi meia caminhão Tá vendo que a galera é animada isso aí Galera é animada hein Não tem nem 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 não, ó Aqui bota pressão O sol tá indo embora e o serviço tá só começando hein Só começando É galera, tá finalizando assim ó O parachoquinha quase encostou no chão aqui ó Mas nada pro resto não Carguinha aqui, foi uma carguinha de 40 minutinhos 40 minutinhos aqui, carregamos tudo hein Rapidinho meu jovem, foi rapidinho Foi rapidinho ou não foi? É, foi Até que foi rápido né Rapidinho vai ser lado quando chegar lá Rapidinho vai ser pra descer É, descarrega do lado, vai já era A carguinha finalizada hein, amarrada Vamos falar pra vocês do feijo de mola galera Ó o feijo de mola lá Parece que envergou um pouquinho Envergou nada, só um pouquinho só aí Você tá doido motorista Ih, escondeu a torre da roda Ih, eu paro um choquinha aqui Será que ficou pertinho do chão? Ficou não Ficou não Mas essa mola envergou mais galera Olha Olha essa mola aqui envergou mais Olha cara Como é que tá as molas? Escondeu A mola escondeu atrás do corote aqui Você tá doido motorista? Você tá doido? Mas vamos, vamos embora Deus o comanda E aí tio Fala pra nós Quanto que pesa cada bloco? 8,5 kg 8,5 kg Quantos blocos tem? 1.000 blocos 1.000 blocos dá quanto? 8.500 kg 8.500 kg O caminhãozinho é pra 4,5 kg Mas nada pro resto não Bora que bora Tudo de bom? Aí pra animar a galera dos ajudantes aqui Pra animar Olha só que eles estão preparando aqui Preparando aqui Sucão Sucão É a vitamina Sucão Olha a vitamina aqui Vai descarregar a carga animada Vai descarregar a carga animada mesmo Pra aquecer o frio galera É só assim pra animar eles Só o olho 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 Tô botando pressão aqui Olha o que tá dentro Tô botando pressão aqui na madrugada Olha que boa Vai descarregar o vento Tô botando pressão aqui na madrugada Tô botando pressão aqui na madrugada Tô botando pressão aqui na madrugada E aí Eu acimo Eu acimo É só aqui Eu acimo Eu acimo Eu acimo Eu acimo Eu acimo O Red Convoi tem que ter os cabelos noídos Só assim pra animar eles, viu? Só assim pra animar eles, galera Só assim pra animar eles, galera Só assim porque olha Começamos com a Vitorade, ó Vitorade É, paramos aqui na entrada de socorro, galera Pra dar uma descansadinha Esticar as pernas Vocês não tem base, não, viu? Vocês não tem noção como é que tem esse caminhãozinho, não, viu? Ó, para-choque, galera Para-choque aqui, ó Uma mão do chão, né? Uma mão do chão, galera O negocinho tá... Carguinha qualificada, hein? É, galera Agora, meu jovem A gente vai entrar aqui agora sentindo o Rio do Peixe É, onde eu vim esse dia É bom que eu já conheço o caminho, né? É só ir direitão É só ir direitão, direitão, meu jovem Rapidinho nós chegamos aí, o resto da viagem Vai, velho Vai, velho, tá aqui Gostado Agora tá meio embaçado pra lá aqui, ó Agora que eu coloquei na pista, não entendi seu áudio, não É, galera, não subiu o morro, né? Não subiu o morro Vamos calçar aqui e tentar Tentar de alguma forma, de algum jeito Umas pedras aí, ó Vamos tentar, né? Tentar Judiar do caminhão Mas foi a parte do show, né? Quem mandou colocar excesso de piso? Regulei lá pra acelerar mais, mas mesmo assim não foi É, galera, olha o tamanho do B.O. Ó Vai! Vamos descarregar aqui um pouco Pro caminhão subir, galera Pro caminhão subir Caminhão não subiu a madeira aqui, não De noite você não vai ver nada É Olha o tamanho do B.O.V. Não tem que fazer, não, galera Não tem que fazer, não, hein? Muito peso Muito peso pro morro sóquinho, hein? Enchei meu cu de cisco hoje, hein? Nossa vida Olha pra vocês verem, galera Olha o tamanho da subida aqui, ó O carro tá subindo ali, ó Olha só Jogando os blocos tudo no chão aqui, galera Pra ver se o caminhão sobe, hein? Pra ver se o caminhão sobe, cara Olha o tamanho do B.O., hein? Olha o tamanho do pobreza Olha o tamanho do pobreza Olha o tamanho do pobreza aqui, ó Descarregando um pouquinho da carga É que pode ver se o caminhão sobe o morro Porque, olha Situação aqui Crítica Crítica É, galera É, galera Voltamos lá embaixo Pra pegar embalo E agora E agora estamos indo de novo Olha os blocos do outro lado, hein? Cuida aí Cuida aí, meu chão Cuida aí, já já levou, hein? Cargamos um pouquinho aí, ó Cargamos um pouquinho aí Pra gente atravessar esse morro aqui, hein? Porque, olha Porra que é pesado, hein? É pesado demais esse morro aqui, hein? E quase que não subiu de novo, cara Quase Galera, hoje não é o nosso dia, galera Não é o nosso dia hoje, gente Eu fui entrar de um lado ali, atolou Vim aqui, atolou também De noite não vê nada, cara À noite não vê nada, gente Gente, não pode ficar atolado aqui, gente Tem que ir embora Tenho que descarregar e ir embora, gente Meu Deus, gente Vamos calçar aqui Pra nós tentar Pegar a machadinha Vai quebrar isso aí Quebra aí Vamos colocar debaixo aí, ó Meu Deus, cara Quase onze horas da noite Tem que voltar lá Buscar o resto No meio da pista O caminhão atolou Pelo amor de Deus, gente Onze horas da noite O caminhão atolado E vamos descarregar aqui, ó Lugar errado Não é aqui que é pra descarregar Mas Vai fazer o quê? Gente Gente, hoje A maré não tá boa não, hein, gente A maré não tá boa, não Eu entrei lá Atolou Vim aqui no lugar errado Atolou também Belezura Chegou o ajudante aí Rapaz 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 Não tá atolado aqui Descarregamos aqui no lugar errado Não tinha o que fazer, galera Descarregamos aqui, ó Estamos finalizando os últimos aqui, ó Não tem o que fazer Não tem o que fazer, galera Descarregamos aqui Chegou o parceirinho aí, ó É, agora fizemos um carioca aqui, ó Carioca na árvore lá, ó Todo mundo vai puxar aqui, ó Todo mundo vai puxar aqui, né Amarramos aqui na árvore Lá no praxoque do caminhão E aqui jogamos um carioca Agora todo mundo vai puxar aqui, ó Pra ver se Pra ver se sai o caminhão Que situação, hein Galera, meia-noite, meia, galera Tamo aqui agora Vim aqui buscar o resto dos blocos Aqui na beira da pista O pessoal tá carregando, ó Deu o que ver pro caminhão sair de lá, hein Pro caminhão sair de lá, meu Deus E saiu pra frente, hein Não saiu pra trás, não Não saiu, não Pra trás encavalou muito A valeta tava muito grande Tinha que ficar patinando Saiu pra frente, galera Saiu pra frente E agradecer a Deus que saiu, né Porque olha que situação, hein Que situação Não dá pra acreditar até agora Que eu Entrei num buraco desse, viu Mas fazer o que, né Época de chuva Vim pra sair de terra, galera É só problema É só problema Você vive Época de chuva e sair de terra Mas fazer o que? Vivendo e aprendendo Tem que viver e aprender muito ainda Porque olha, a gente tem experiência Mas não é o suficiente ainda, galera Não é o suficiente ainda E a galera tá muito louca lá atrás Carregando um restinho lá, cara Na acostamento, tá vendo? Entendeu? E vamos voltar agora Fazer esse restinho aqui Pra depois ir embora E o Fordão tá carregado lá Vou sair às três horas Já é meia-noite e meia Já vou direto, gente Chegar lá Trocar de carrão E ir embora Pra Santos Com o Fordão carregado Sem dormir, hein Sem dormir Mas dá nada não, galera A gente faz o que gosta Se eu não gostasse Não ia estar aqui, não, viu A gente faz o que gosta Porque é uma vida sofrida Comer mal, dormir mal Nunca tem vez, né Eu tô aqui porque eu gosto Não, não, não de sofrer Eu morro e gosto de caminhão Gosto de viajar, entendeu? E quem gosta de caminhão Faz parte do show Passar aqui, eu acabei de passar Por aí, ó Faz parte, né Não quero, né Mas... E a galera tá lá atrás Muito louca, gente Fazendo a carinha lá Ê, Lasqueiro Vamos que vamos Meia-noite e quarenta e sete Terminando o carregamento Descarregamento aqui, né Gente do céu Se contar, ninguém acredita, hein Se eu falar, ninguém acredita Se eu falar, ninguém acredita É o que tá passando hoje Já começou, meu irmão Gente do céu Mas nem sempre é mil maravilhas, né Esse aí parece que foi o oposto É Coritaca Mas não é cowboy, não é bosta, não, né Aqui não é da roça Você tá doido, motorista? É o que tá doido, né Que vai? Ó, tal que vai, ó O, ó 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